Olá, criaturinhas! Eu sou a Larissa. Hoje eu trago o primeiro vídeo de recebidos de agosto. Chegaram muitas coisas legais, inclusive um produto que eu tô louca pra mostrar pra vocês. Já tá curiosinha pra saber o que é? Tá? Deixa o joinha aqui no começo do vídeo pra não esquecer lá no final. Chega de conversa, né? Vem comigo conferir tudo o que chegou. A primeira caixa é essa daqui, que eu recebi alguns vidrinhos da Bela Brasil. E, gente, eles enviaram pra mim uns esmaltes que eu mais gosto da marca. Vou mostrar aqui pra vocês. Três esmaltinhos da linha Gel Effect Verniz. Gente, efeito gel aqui, muito bom, né? Pra falar sinistro. Sinistro! Muito bom mesmo! Gostei muito das três cores, né? Tem o rendinho, o nude, o vermelho. Coisas, assim, bem diferentes e neutras, né? Não são aquelas cores berrantes. Só o vermelhinho. O resto é bem neutro, coisinha que eu amo pra caramba. E esse nude, gente, o que que esse nude é? Nossa, maravilhoso! Bela Brasil, muito obrigada por esse press kit. Amei esses vidrinhos e logo, logo estarei usando eles aqui pra vocês verem. E aqui, nesse segundo pacotinho, eu recebi uns negocinhos, gente, que eu amo de paixão. E a pessoa que enviou pra mim, sabe, fez assim tudo com o maior carinho. Vou mostrar aqui pra vocês. É muito bonitinho. Eu recebi da minha Xará, a Lala Arts, essa capinha transparente pro meu celular. E, gente, olha que coisa bacana. Cinco fundinhos pra colocar aqui. Não é interessante? Porque você tem uma capinha e vários fundinhos que você pode estar trocando. Quando, ah, sei lá, enjoa de um, coloca outro, quer combinar com a roupa, né? Fica super lindo. E, gente, olha esse unicórnio aqui. Ai, que trem fofo! Eu escolhi aqui o fundinho de unicórnio. Coloquei aqui no meu celular pra vocês verem como é que fica, né? Bem prático. Dá pra ficar trocando toda hora esses fundinhos. Muito legal. Lala Arts, muito, muito obrigada por esse presentinho, né? Esse recebido que você mandou pra mim. Você sabe porque eu amei, né? Toda hora eu fico usando esse bicho aqui muito fofo, né? Tá lindo, né? E aqui temos nesta caixa esmaltinhos maravilhosos da nova coleção da Nath. Gente, a Nath está uma coisa louca, né? Coleção atrás de coleção. Eu mal terminei de postar uma, já chegou outra. Olha que coisas maravilhosas. A nova coleção Olho Vivo, cinco cores lindas. Tem aqui várias tonalidades, agrada todo mundo, desde a neutra, a mais cheguei. Gente, eu tô apaixonada por esse roxinho aqui que brilha, tão vendo? Tão vendo a hora de usar esse esmalte. Nath, sua linda, muito, muito obrigada por esse press kit. Eu amei todos os vidrinhos, né? Tô vendo? Na hora de fazer o swatch da coleção, né? Pra vocês ficarem ainda mais loucas assim comigo, né? Porque, gente, amamos vidrinhos, né? Ai, que paixão! E por último, temos essa caixa aqui bem grandona, que eu nem preciso dizer, né, gente? A marca já tá aparecendo. Que são produtinhos da Portier, produtinhos para os cabelos. E aqui tem uma coisa, que eu tô doida. Vocês vão ficar doida com isso? Peraí, peraí. Como que eu não fico doida? Olha a quantidade de sachezinhos de amostra grátis que eles enviaram pra mim. Aqui tem desmaia cabelo, maionese pra cabelo, ketchup pra cabelo. Tem, gente, tem um monte de coisinhas aqui. Calma aí que ainda não acabou. Agora sim, eu vou mostrar pra vocês o produto que eu tava falando. Eu, sinceramente, fiquei boba quando vi esse pote branco. É creme condensado capilar. Gente, leite condensado pros cabelos? Pode, tem base um negócio desse? E aqui nós temos o barbecue capilar. Cara, uma linha gourmet para os cabelos. Olha isso aqui. Uau! Parece mesmo leite condensado, né? Não, pra melhorar, o cheiro é idêntico. Nossa! Pega a colher pra mim. Eu vou comer leite condensado aqui de colher. Vocês não têm noção! Esse mundo dos cosméticos, cada vez mais, assim, tá melhor, né? Porque eu nunca imaginei um produto desse jeito para os cabelos. Com cheiro, textura de coisa pra comer, né? Que é leite condensado. Imagina aplicando isso nos cabelos. Eu quero muito testar isso aqui. Gente! Ai, nossa, eu vou ali. Eu vou, né? Eu vou... Não sei o que eu faço. Portier. Muito obrigada por esse press kit. Eu amei. Nem testei ainda, mas eu já amei. Porque são coisas diferentes, né? Coisas, assim, que te atraem. E o cheiro disso, nossa! Eu tô muito apaixonada. Creio que vocês também são bem curiosos, né? Ai, que tudo! Amei, amei. E aí? O que vocês gostaram, assim, mais do que eu mostrei aqui? Alguma coisinha específica? Conta pra mim aqui nos comentários, tá? E eu vou deixar lá no blog todos os produtos que eu recebi. Que vocês vão lá, né? Podem ver eles no detalhe, foto, cor, tudo, tá certo? Vou ficando por aqui. Amei todos esses produtinhos que eu mostrei pra vocês, né? Espero que vocês também tenham gostado de cada coisinha. E as informações das marcas também estão aqui na descrição abaixo. Beijo pra vocês, suas lindas! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!